O futebol historicamente faz parte do DNA do povo pernambucano, tanto que é comum ver os nossos principais estádios cheios, uma torcida fazendo a festa. Porém, existe um problema que está afastando o público dos jogos, a lamentável violência dentro e fora dos estádios. O pior é que isso não é novidade e em 2022 a lista dessas tristes ocorrências só faz aumentar. Em maio desse ano, por exemplo, no jogo entre Náutico e CSA nos Aflitos, pela Série B, a torcida organizada da equipe Alagoana foi atingida com bombas caseiras a chegada ao estádio. Já durante o jogo, membros da organizada do CSA, que é aliada de uma torcida organizada da Santa Cruz, atiraram algumas pedras em direção à torcida ao Birrubra e assistia a partida. Algumas pessoas ficaram feridas. Meses depois, no clássico entre esporte Náutico realizado no final de setembro na Ilha do Retiro, também pela segunda onda, aconteceram mais registros de confusões. Três homens foram atingidos por disparos e armas de fogo na Avenida Monsenhoras e Silva e tiveram que dar entrada no Hospital da Restauração com o quadro clínico estável. Mais recentemente, no último domingo, na Ilha do Retiro, assistimos algumas cenas de barbários que repercutiram por todo o Brasil. No jogo entre esporte Vasco pela Série B, tudo estava ocorrendo na normalidade, até o pênalti convertido por Daniel e Santa Cruz, que empatou o duelo em 1 a 1, já nos acréscimos no segundo tempo. Ele foi comemorar em frente à torcida organizadora do Clube Número Negro e, a partir daí, a Ilha do Retiro virou um campo de guerra, objetos atirados no gramado, invasão a campo, agressões, até mesmo a bombeira civil que estava trabalhando. Vários feridos e desentendimentos também entre os jogadores dentro de campo. A segurança do estádio e os socorristas tiveram muito trabalho para controlar a situação. O jogo foi encerrado pelo árbitro Rafael Claus antes do tempo, com argumento de falta de segurança para que a partida continuasse. Com tantos episódios de terror, ano após ano, a comunidade do futebol e a sociedade no geral, logicamente, querem paz. Mas como acabar de vez com essa violência no futebol local e nacional? O fim da impunidade com a qual tratam os autores dessas barbaridades pode ser um bom começo para solucionar a questão. A continuadação A continuadação Obrigado.